Imaginar A menina o que você tem Começou a dançar e tornou para De agosto a setembro Temo de emo batar Deu um dava louco na ela Começou a voar Vão pegar a emo Sorteira Imaginação Que meu bem Pensar tanto de imaginar Cedo para o que me queriam A sua deda lá com a sua neve Tente imaginar Imaginar Sorteira exótica Meu bem, chorar Vê se imaginar Dobia, dobia Olê, lê, bia Dobia